Amami, Thamban, Tharimadi, Devam. Muito bem. Vamos ligar de novo a nossa centrífuga. Então, o que é Dharma e o que é ética, é um processo de ser ético a maior parte do tempo, ser ético sempre que possível, a ética ser um valor, mas a ética não ser um valor maior do que a sustentação da vida, da sociedade. E aí você vai falar muito assim, mas às vezes a vida é para acabar mesmo, porque está tudo errado, etc. Do ponto de vista dessa filosofia, a existência é benéfica à evolução da consciência, ao desenvolvimento da consciência. A gente não está criado aqui num mundo mecanicista, num navio adernando. Existe elevação. E esse processo de elevação, do ponto de vista dessa cultura, é uma ordem natural. Daí a gente vai para o tema que é afinal, onde encaixar o A e a Orveda? O A e a Orveda, ele é um processo aonde cada vez mais as pessoas foram se perdendo dessa noção de integração, se perdendo dessa noção de serviço e vivendo mais para o seu eu e o meu em cidades, comendo grãos mais de uma vez por dia, como estava lá no Tcharak. E as pessoas foram se tornando adoecidas antes de chegarem 70, 80 anos de idade, aonde esse estado mais rístico da existência, esse estado mais de vivenciar isso como uma coisa natural foi se perdendo. E o A e a Orveda, na época do Tcharak, era para restaurar que as pessoas chegassem a essa vida estendida. Versão extended, sabe? Quando você comprava o DVD, aí tinha lá o comentário do diretor. Então, a e a Orveda é, tipo, pegar essa parte da vida que a pessoa já poderia ter morrido, porque era natural da pessoa morrer, mas o A e a Orveda é, do ponto de vista dessa definição mais antiga, a forma de ajudar você a viver uma vida que a sua longevidade, de alguma forma, comporta, mas ela é na versão cabine estendida. E ela é na versão cabine estendida porque você direcionou a tua vida a que isso fosse um propósito importante, você estava buscando que um monte dos seus prazeres sensoriais quando você era mais jovem, você não gastasse isso à toa consumindo isso. Um monte de gente vai virar para você e falar, mas eu prefiro morrer aos 60, tendo vivido o que eu podia viver aos 120, colapsado nos 60. Quantas pessoas você não já escutou falar um negócio desse tipo assim? O Pulp Fiction de ser, do ponto de vista filosófico, ele é uma filosofia válida, gente. A pessoa pode falar, cara, não enche o saco, mano, eu quero viver a vida intensamente se eu bater as botas com um infarto fulminante aos 45, aos 67, eu vou estar achando ótimo, ótimo. Não quero diferente disso. Tudo bem, ok? Mas do ponto de vista da cultura verde, que isso não vai estar favorecendo a evolução da humanidade. Que maneira é a evolução da humanidade? Eu tenho que lidar com o meu próprio umbigo, deixo o umbigo dos outros, cada um com o seu, etc. Entenda. É uma perspectiva de vida. Não é uma verdade que todo mundo deve ser, tipo, encostado pela luz da cultura védica e tirar todo aquele maiá de ilusões, etc. Não, gente. Por isso que a gente fala que a cultura védica não é que ela seja para poucos, mas ela também não é necessariamente para todo mundo. Pausa dramática. Isso significa que a gente não está responsável em converter todo mundo à verdadeira religião eterna. Ou à verdadeira, única, sagrada. Não, gente. Deixa a galera com a religião deles. Deixa as pessoas seguirem a vida do que elas sentem que faz sentido para elas, desde que as pessoas minimamente já tenham conseguido seguir a religiosidade delas, a espiritualidade, etc., sem destruir o direito do outro. Nesse sentido, a cultura védica é um tanto liberal que é dizer, sabe, tipo assim, você quer ser judeu, você quer ser cristão, você quer ser islâmico, você quer ser humanitarista. Desde que o respeito ao próximo e a convivência se possa se dar, você não precisa ter o mesmo ponto de partida. Cada um vai podendo. Essa é a perspectiva da cultura védica. E isso, inclusive, envolve a noção de pegar armas e defender-se... Aí seria mais um aspecto de autodefesa, o Adriano. Defender-se de ataques de pessoas que dizem que a sua cultura não pode ser vivenciada. A cultura védica, ela não tem uma postura do tipo assim, a jainista, por exemplo, tem. Se as pessoas forem te matar, você se entrega e você fala assim, é melhor você me matar do que eu pegar uma arma e me defender. Entendeu? Isso pode ser uma filosofia também, gente. Aqui não é para defender que isso está certo ou que está errado. Todas as filosofias, elas podem chegar a um ponto onde você acredita naquilo e você fala, eu vou viver a partir disso daqui. Agora, finalmente, namastê, vamos chegar aos vaílias. Deus me livre, namastê. Aja lera, lera, antes de chegar aos vaílias. Isso tudo é para dizer o quê? Que o vaílias, ele é mais um estado de serviço a dor do próximo do que uma profissão que você quer ganhar milhões com aquilo dali porque você sabe fazer panchacarma isso, porque você sabe fazer emagrecimento aquilo. Porque você, inclusive, tem um óleo que funciona como um viagra tal ou porque você não sei o quê de tira, no caso da Índia, mancha escura da pele. Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate Vásudeváyadhamvantarayamritakalashahstaya Sarvamayavinashanaya Tchau! Tchau! Tchau!